O mar é vida. É do mar onde as pessoas vão agradecer e pedir aos seus antepassados. É do mar onde eles tiram a sua esperança. É tudo. Eu sou o Tchalata, artista plástico. Trabalho com reciclagem, garrafas plásticas, alumínio, restos de madeira. Trabalho principalmente com plástico, que é nocivo aos mares, oceanos. Todos os dias, educadores vão para a escola e falam com os filhos. Como, ok, temos esse tipo de mistura, o que podemos fazer? Vamos pensar juntos. Eu não vou dar uma solução, mas vamos trabalhar juntos. O que podemos fazer? É uma maneira de salvaguardar o próprio mar. Nós devemos ser amigos da natureza. O mar tem que estar limpo, o mar tem que estar sustentável. Ninguém gostaria de ver a sua casa suja. Se cada um fizesse um pouco, um pouco disto, nós teríamos um resultado muito bonito. Como forma de protesto. Protesto contra o plástico preto no mar. Estes botes que nós collectamos e as pessoas trouxeram para nós. Para dar uma solução, nós temos que romper as soluções. E depois de romper as soluções, nós temos que romper as soluções. E, por isso, nós temos que romper as soluções. E, por isso, nós temos que romper as soluções. E, por isso, nós temos que romper as soluções. E, por isso, nós temos que romper as soluções. E, por isso, nós temos que romper as soluções. e, por isso, nós temos que romper as soluções. E, por isso, nós temos que romper as soluções a whisky. Por que, temos mais de 10,000 botas registradas desde que começamos de agora. Se educarmos, em 20 anos, temos gente que se educarmos sobre o ambiente. A CIDADE NO BRASIL